Chau o foguinho! Espansei da mídia! E no privado, no pelates, até lá, chamou Pra sair pra barra e depois fazer a mão Aí a gente chegou na palavra Doçando a garrafa e o aberto Aí levantou o meu ouvido E agora já vou me dançar Mas depois que a festa terminou O ancho até o inferno Lá lá, lá lá Eu mancho o santo e enxerga a trem e ela vai lá Lá lá, lá lá E no solte espremei meu recibo com dor de paz Lá lá, lá lá Depois que sacou e enxerga a trem e ela vai lá 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 lá, lá 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 E no solte espremei meu recibo com dor de paz E no solte espremei meu recibo com dor de paz Sejam bem-vindos ao maior espetáculo do som automotivo Um show de imagens, luzes e uma ignorância de sol A garreta treme, treme e chegou E no solte espremei meu alimento E no solte espremei meu alimento E no solte espremei meu alimento Abertura 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 Modo 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 Esse é o médium. Isso, ah, isso sim é grato. 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 Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. É grato. É grato. Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. Isso, ah. Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. Isso, ah, isso sim. Isso, ah. Isso, ah, isso sim. 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 Isso, ah. Isso, ah. Isso, ah.